É dilema de ir na área, balançando outra vez Agora em 2013, Megamix pra vocês Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantuque, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha Tudo, tudo, quero ver Nega que não quer um love story comigo Ah, duvido, ah, duvido Vai me esquecer e nosso lance tá perdido Ah, duvido, ah, duvido Abre o zip, vai novinha Não tenho tudo que quero, mas quero tudo que posso Vou fazer bruxaria, eu topo qualquer negócio Só pra te ver passando, botando uma sainha Abre o zip, vai novinha Alguém falou pra ela, fez a maior intriga A minha mina é brava, quer acabar com a minha vida Não posso ir em casa, porque o bicho vai pegar Então vou ficar com a outra, até ela se acalmar Pode ficar calminha, pode ficar calminha Foi só um imprevisto, tô chegando agorinha Se tu não gosta, devolve Quero um beijinho dela, mas ela não se resolve Se não gosta, devolve Se não gosta, devolve Vou colar meu corpo ao teu E te aperta bem forte Se não gosta, devolve Se não gosta, devolve Oh, oh, oh my god Eletrofunk executivo Oh, oh, oh my god Eletrofunk executivo Oh, oh, oh my god Eletrofunk executivo Oh, oh, oh my god Oh, oh my god Oh, oh my god Ela é a mais top Eu tô curtindo o look É a melhor home page Que tem no meu Facebook Mas se quer bomba legal E teu apa de amigo É só tu publicar Que vai ficar comigo Tá, 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 tum Tá, tá, tum Vai balançando o bumbum Tá, tum Tá, tá, tum Vai balançando o bumbum Tá, tum Tá, tá, tum Vai balançando o bumbum Tá, tum Tá, tá, tum Vai balançando o bumbum Taca a cachaça Que ela libera Só com você Meu dia cinza Fica azul Como é que pode Oh, oh, oh my god Oh, oh, oh my god Se te pego Não te largo Mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my god Oh, oh, oh my god God, God, God Te mandei todinha Essa é minha vontade Amor, você sabe Amor, você sabe Posso ficar com você Isso é tua cara a metade Amor, você sabe 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 Quando ela tá na pista Princesa vira plebeia Quando ela tá na pista Princesa vira plebeia Eu sei que ela é show O resto é só plateia Eu sei que ela é show O resto é só plateia O resto é só plateia Go, go, boy Amor, você sabe Amor, você sabe Ela é atriz principal O resto é figurante Amor, você sabe Amor, você sabe Ela é atriz principal O resto é figurante O resto é figurante Mas é que eu sou Pra nada Bandida Tarada E amor A culpa é sua Eu faço tudo Por você Porque se eu não fizer Você vai achar na rua Pode, pode, pode Pode, confessa pra mim Que curte minha pegada Te puxando pela nuca Te deixando arrepiada E a gente se pega É assim que resolve Tô afim do vap, vap Na falta do que fazer Então faremos o love Nosso pão de na balada Dançando é o que há Tomando só Big E F Red Bull e Old Bar Pra pensar em você Raps e o tínio sem fim Gênio da composição Sócrates perdeu pra mim Vou te chamar de bebê Vem cá, vem cá Vou te chamar de bebê Adoro Vou te chamar de bebê Tem mulher solteira aí Vou te chamar de bebê Be, 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 be Vou te chamar de bebê Adoro Vou te chamar de bebê Vou te chamar de bebê Adoro Vou te chamar de bebê Tem mulher solteira aí Sobra as danadinhas no estilo piriguete De dia a cavaleiro, a noite cafajeste Fala o que quiser, mas ela é quem define Tá danada, tá tarada, hoje ela tá pucrindo Quem acha que homem não vale nada, dá um grito Cadê o grito das loirinhas? Moreninha Eita menina louca Pabou, papapipapipapou Togoboy, toshk, toshk, tototum Mas se eu colo ela pisa, se eu piso ela gruda Tá, tá estressadinha, põe a mão na tentação Só toma o copinho, vai, tá, vai Eu encosto a cabezinha e você tenta e chora Oh, oh, oh my god, é letrofóico executivo I love you, my baby Vou te buscar Vrum, 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 vrum A CIDADE NO BRASIL